O verdadeiro fruto de um pastor é outro pastor. O verdadeiro fruto de uma igreja é outra igreja. O verdadeiro fruto de um cristão é outro cristão. Se a gente não está vivendo isso, nós não estamos frutificando, multiplicando. Nós não estamos vivendo o reino como tem que ser. O espírito de dependência tem um exemplo simples. Quando uma criança está correndo em direção à rua, tem carro passando em velocidade. Quando você vai pegar a criança, muitas vezes ela faz o quê? Sim ou não? Ela tenta tirar o braço para você não pegar. Ela não sabe que se ela continuar sem que você a pegue, ela pode morrer atropelando. Mas fazem o que querem. Não se sentem parte do que Deus está fazendo com o bruxo. Que a gente libere quem nos ofendeu. Que a gente perdoe. Vai ter que tratar, vai ter que conversar. Beleza, vamos tratar, conversar. Mas que a gente realmente viva um novo tempo. Que a gente não abra a porta da desildade nesse lugar. Foi Deus que nos deu esse tema, gente. E eu sei que Deus deu esse tema porque tinha problemas graves a acontecer. Para a igreja ou para pessoas aqui, se não tomarmos o rumo da lealdade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto